Eita que coisa demais pra falar em um vídeo só! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tá todo mundo comentando na internet sobre a monetização do Instagram. O Facebook já havia divulgado há tempos atrás que tinha muito interesse em monetizar o IGTV, principalmente porque ele queria dar essa ajuda aos criadores. Mas só agora em junho esses rumores ganharam ainda mais força, finalmente com a publicação oficial do Instagram, confirmando a monetização e explicando como ela vai acontecer. No vídeo de hoje eu vou te contar as três formas de monetização que vão acontecer dentro do Instagram pra você, criador de conteúdo, começar a rentabilizar a sua rede. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Miller, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador digital. Aqui no meu canal eu te dou dica semanal de como você pode conquistar aquela comunidade de seguidores fiel e engajada que você tanto quer. Se você ainda não for inscrito no canal, eu já te convido agora a se inscrever, além de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda a distribuir ele pra mais pessoas que também querem entender sobre a monetização do Instagram. Todas as informações que eu vou te passar aqui estão oficializadas lá no blog de empresas do Instagram, no Instagram for Business. Eles fizeram uma publicação detalhando exatamente como vão acontecer as três formas de monetização. Essa publicação tá 100% em inglês, mas eu simplifiquei tudo trazendo aqui pra você o texto integral em português. A primeira forma de monetização oficializada pelo Instagram vai ser a monetização nas lives. A monetização nas lives vai ocorrer de duas formas. A primeira delas é que você vai poder doar dinheiro a instituições sem fins lucrativos, que também já era uma novidade anunciada há tempos atrás. Não sei se já está acontecendo aí no seu perfil, mas pra mim o adesivo de doação pra instituições sem fins lucrativos já está aparecendo. Vale lembrar que o Instagram recentemente anunciou a transferência de dinheiro através do WhatsApp, então provavelmente o Facebook já deve ter aqui no Brasil algum parceiro bancário pra fazer esse tipo de transação. Ainda dentro das lives, os criadores de conteúdo também vão poder receber dinheiro pra si através de doação também. Os seguidores vão poder enviar a quantidade de dinheiro através da live direto pra o criador de conteúdo muito parecido com o que acontece lá no YouTube. E depois que esse dinheiro é enviado, depois que o seguidor faz a doação dele durante a live, ele recebe um badge ou um ícone. Eles chamam de badge no site oficial, mas é basicamente isso. É um ícone diferenciado que fica ou ao lado do seu nome ou ao lado da sua foto de perfil, mostrando que você é um seguidor diferente dos demais, porque você fez doação em dinheiro pra aquele criador de conteúdo. Um detalhe importante é que 100% desse valor fica pra o criador de conteúdo. Não há nenhum tipo de desconto para o Instagram. 100% da doação é feita pra você. A segunda forma de monetização é o IGTV. No IGTV agora também você vê e por lados anúncios durante os seus vídeos. Você já deve ter notado que quando você faz uma publicação no IGTV e compartilha a prévia dela no seu feed, é colocada uma prévia de 15 segundos. Olha só, ele tá aqui rolando o feed, daí ele encontra um vídeo, ele vê a prévia, daí ele clica pra ver mais e olha só, o anúncio aparece. Esse vídeo é oficial divulgado pelo Instagram. Depois que você vê esse anúncio, aí sim você consegue ver todo o restante do vídeo do IGTV. A porcentagem de divisão dessa renda desse anúncio pra criador de conteúdo Instagram vai ser 55% do criador de conteúdo e 45% do Instagram. Mais ou menos aí a mesma média que o YouTube paga aos criadores de conteúdo lá também. A terceira forma de monetização é o Shop for Creators, que também já havia sido anunciado, era um desejo muito grande do Facebook há tempos atrás. Criadores de conteúdo agora vão poder ter a função Shop, a função de venda, a sacolinha de compras do Instagram. Mas ela vai funcionar de uma forma diferente. Não foi deixado claro se você vai poder taggear os produtos do post do seu feed, assim como perfis comerciais que tem loja, catálogo de produtos do Facebook e conseguem fazer. Mas, se você já tiver a monetização ativada lá na sua live, você vai poder vender os seus produtos dentro da live. Você vai poder deixar fixo dentro da sua live um anúncio do seu produto, de qualquer coisa que você venda, o seguidor vai poder clicar durante a live e fechar a compra ainda durante a live. Provavelmente a venda desse produto, o link de pagamento que você vai colocar para a pessoa clicar e pagar, vai ser uma coisa externa, uma negociação externa. Então, todo o dinheiro do pagamento fica para você também. Isso vai dar muito certo, porque os seguidores mais engajados já vão poder comprar direto daquele lançamento que você está fazendo. Antes da gente terminar o vídeo, tem informação muito importante. O Instagram também disponibilizou um formulário online que você pode preencher para você poder testar ou receber a função de monetização antes de todo mundo. Isso não significa que você preencher no formulário, automaticamente a função vai ser liberada lá no seu perfil, mas não custa nada tentar. É bem simples, basta preencher seu e-mail, que tem que ser o mesmo e-mail vinculado à sua conta do Instagram, tá? E identificar a sua conta lá no Instagram e aguardar a resposta da rede social. Eu, é claro, já preenchi e vamos ver o que dá. Vou deixar na descrição desse vídeo tanto o link desse formulário para que você possa preencher, como também o link do post lá no blog do Instagram com todas as informações aqui que eu te dei. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido muito útil para você. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like se você não deixou até agora. Tem conteúdo para te ajudar toda semana exatamente como esse daqui e a gente ainda se fala lá pelo Instagram também o dia inteiro pelos stories com comportamento e posicionamento digital. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!